Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema agora é como está a mente dessa pessoa, como está a cabeça dessa pessoa em relação a você Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir como está a cabeça dessa pessoa em relação a você, tá bom? Opção 1, Pai Xangô, opção 2, Obaluaê, para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Orixá Exu, opção 4, Pai Oxóssi, para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta, via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa Quem não fez a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Quero mandar louco para o pessoal do Alcântara, São Gonçalo, Baixada Fluminense, Zona Sul do Rio de Janeiro Zona Oeste, Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá Vamos dar início à nossa diragem Opção número 1, para quem escolheu o nosso querido Pai Xangô, pessoal Lembrando a vocês, quem quiser orações, deixe o seu nome todo aí, pessoal Nos comentários, tá bom? Todo mundo que colocar o nome vai receber orações Coloque o seu nome aí nos comentários, tá bom? Como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você, pessoal? Você vai mentalizar a pessoa e vamos ver como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você Mentaliza a pessoa Lembrando que a opção 1 São para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, ok? Mentaliza aí a pessoa Esse é o canal da coruja Canal Enigma do Oriente Como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Lembrando que são para pessoas que já tiveram relacionamento Com esse ser humano Então, pessoal, para você que fez a sua escolha aqui pela opção 1 Do nosso querido Pai Xangô Como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você? Bom, eu vejo que essa pessoa aqui Você já teve relacionamento com ela, né? Essa pessoa aqui é uma pessoa que quando pensa em você Ela pensa com uma energia de transformação Ela pensa com uma energia de querer trabalhar duro para retomar uma situação, tá gente? É uma pessoa que ela sabe que vai levar algum tempo Mas ela deseja retomar algum tipo de ligação que perdeu com você Vejo ela se libertando de alguma situação aí, tá? Eu vejo ela se libertando E se aventurando de novo a tentar ter um contato com você Tentar uma reaproximação É uma coisa que ela está fazendo com sabedoria É uma coisa que está sendo pensada, tá bom? Ela está isolada Ela está sem falar com você Mas logo ela vai voltar a falar Porque ela está se libertando de uma situação E ela vai agir com sabedoria Não é nada agir por impulso, não, tá? Eu vejo aqui Ela tendo vitórias com você É uma pessoa que quando pensa em você Ela faz planos Planos de voltar para os seus caminhos Planos de ter uma estabilidade com você, tá? Ela quer começar com uma amizade Para depois ir se chegando Até ter uma harmonia com você como era antes, tá bom? Onde ela pode realmente ter algumas surpresas E isso é que ela está vibrando É uma pessoa que se vocês não estão juntos Eu vejo uma reviravolta acontecendo Se vocês não estão se falando Vai haver uma reviravolta aí Uma situação que vai fazer vocês voltarem a se falar, tá? E com isso essa pessoa conseguindo o que ela quer Que é realmente se envolver com você de uma certa forma Seja da forma que for Ela quer voltar, tá? Até algum tipo de contato com você Algum tipo de ligação Em vez de alguma situação inesperada acontecendo Se a pessoa Na cabeça dela Ela vibra Se chegar a você novamente, tá? De uma forma tranquila Como quem não quer nada Até alcançar outros objetivos É uma pessoa que ela tem sentimento por você ainda, tá? É uma pessoa que Ela vai se dedicar a esse plano que ela está tomando Que ela está querendo fazer aí Que é um plano de voltar Aos pouquinhos, como quem não quer nada Para os seus caminhos, tá? E eu vejo que essa pessoa vai vir Atenciosa, carinhosa Vai vir cheia de carinho Como nunca foi com você E com isso você vai ter uma Uma visão diferente dessa pessoa, tá gente? Aqui a energia está muito forte Para essa pessoa se reaproximar de você Eu vejo aqui essa pessoa vibrando por você Uma energia muito forte, tá gente? Uma energia de De tesão Uma energia de De convicção Do que vai conseguir Em relação a você Ela sabe Ela acredita Na cabeça dela Ela acredita Que vai ter êxito nisso Que ela está armando Vamos botar armando, né? Porque ela quer realmente Voltar para os seus caminhos Tem muita atração física aqui, tá? E essa pessoa aqui Ela vai sim Tentar uma reaproximação Em relação a você Nos próximos dias A energia está muito forte Sendo que ela vai se libertar De uma situação Vai se desapegar De uma situação que ela está, tá? Para poder ter uma nova oportunidade Com você Porque ela decidiu Viveu agora Se essa pessoa estiver com alguém Ela não está feliz, tá gente? Se ela estiver em outro relacionamento Ela não está feliz E vejo ela se libertando Se ela está longe de você Outro país Outro estado Eu vejo ela largando tudo E se reaproximando É uma energia muito forte De reaproximação aqui, tá bom? Ou seja Essa pessoa Ela vai pôr os planos dela Em prática Em relação a você Hoje, hoje Na cabeça dela Ela está vibrando isso É uma certa justiça Na sua vida, né? Eu vejo que muitas pessoas Que escolheram a opção 1 Foram pessoas injustiçadas Aí o Pai Xangô Está trazendo isso Para você no dia de hoje Lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma tiragem Somente com a sua energia Nosso WhatsApp está aí, tá? É o Portugal, Noruega Estados Unidos Nigéria México Mandar alô para o Chile Pessoal do Chile Grande, grande Selminha Todo mundo participando Do canal Enigma do Oriente Tá, gente? Bom A opção 2 É do Sr. Obaluaê A opção 2 também São para pessoas Que nunca tiveram Não, são para pessoas Que já tiveram Relacionamento Desculpa Vamos descobrir aqui Como anda a cabeça Dessa pessoa Em relação a você No dia de hoje Você vai mentalizar a pessoa Vai trazer a energia Dela para cá E vamos descobrir Como anda a cabeça Dessa pessoa Em relação a você No dia de hoje Tá bom, gente? Mentaliza essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa para cá Lembrando Quem quiser orações Deixe no comentário Do vídeo, tá, pessoal? O seu nome Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E ative o nosso sininho Canal Enigma do Oriente Vamos lá? Opa, a carta virou aqui Deixa eu embaralhar de novo Carta virou Canal Enigma do Oriente Quem está gostando Deixe no comentário Coloque o coraçãozinho Vamos ver aqui, pessoal Mentaliza aí E vamos ver Como está o coração Dessa pessoa Da opção número 2 A opção do senhor Obaloaê Lembrando que é uma opção Para quem já teve Algum tipo de relacionamento Com essa pessoa Como está a cabeça Dessa pessoa Em relação a você Cabeça Cabeça Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Então, pessoal Para vocês escolherem A opção 2 Do senhor Obaloaê Você já teve Relacionamento Com essa pessoa E você quer saber Como anda A cabeça dela Em relação a você Bom, a cabeça dela Ela entende Que favorece Ao momento De reconquistar você Na cabeça dela Ela quer tomar Algum tipo de impulso Para tirar Uma coisa Que foi finalizada Uma situação Que houve entre vocês Onde houve Um término Onde houve Uma Realmente Um rompimento Aí, tá E essa pessoa Deseja pelo menos Vim até você Para consertar O que está Mal falado O que foi mal falado Mal resolvido Essa pessoa Está vibrando Na cabeça dela Uma vontade De resolução Por quê? Ela entende Que não poderia Ter acabado Da forma Que acabou Porque até então Você tem seus valores Para essa pessoa Ela gostaria De conversar Com você Para discutir Alguns pontos Para ser falado Alguns pontos Porque essa pessoa Tem sentimento Por você A pessoa gosta De você A pessoa te vigia Essa pessoa Essa pessoa Realmente Ela quer te mandar Algum tipo De notícia Para vocês Resolverem Uma situação Que está mal Entendida Entre vocês Aqui Veja essa pessoa Vibrando uma energia Na mente dela De sucesso Uma energia De movimentação Uma energia De novidade Uma nova oportunidade Essa pessoa Ela gostaria De se explicar Para você Vamos ser mais exatos Ela quer se explicar Ela quer resolver Uma coisa Que foi mal Entendida Por você Ou que você Realmente Não compreendeu Tá Então essa pessoa Ela está vibrando Isso Na cabeça dela Ela quer Te mostrar Algum ponto De vista Que você Não está conseguindo Olhar Veja que essa pessoa Está com muita coragem Para tomar Essa iniciativa De te mandar Uma mensagem Para poder se comunicar Com você Para vocês Poderem ter Essa resolução Além de tudo Essa pessoa Tem muito desejo Por você Também É uma pessoa Que vocês Tinha uma família Ou moravam junto Ou tinha um relacionamento Mais sério E essa pessoa Sente muito Essa falta Desse relacionamento Houve um término Vocês realmente Não estão mais juntos Isso trouxe tristeza Lamentos E essa pessoa Gostaria de mudar Essa energia Vejo aqui Que vocês Têm uma conexão Muito forte Eu vejo Decisões Sendo tomadas Em relação a vocês Na mente Dessa pessoa Vai vir Uma movimentação Que vai fazer Ela realmente Ficar com a visão Mais ampla E ir até você Para poder conversar Eu vejo Que coisas Inesperadas Vão acontecer Para quem escolheu Esse montinho Essa pessoa Essa pessoa tem um sentimento Grande por você E ela vem Atrás de você Para vocês Terem uma resolução De alguma situação Ela pensa muito Em você Você está No pensamento Dessa pessoa Essa pessoa Ela quer esclarecer Alguma coisa Com você Que vai fazer Total diferença Na relação De vocês Essa pessoa Quer se explicar Gente A energia Que essa pessoa Está emanando É uma energia De explicação Não combinou com a sua realidade Você acha que não tem nada a ver com você Faça uma consulta com a sua energia Nosso whatsapp 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Especialidade na área amorosa Temos uma promoção Para quem não pode pagar Uma consulta completa Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação de áudio Pelo whatsapp Sem necessidade De marcar horário Tá bom Eu me chamo Igor Silva De Niterói Para o mundo Quero mandar Alô pro pessoal De Pernambuco Recife Maranhão Olinda Belém do Pará Manaus Acre Salvador Ceará Bahia Florianópolis Fortaleza Brasília São Paulo Rio de Janeiro Santos Litoral Pessoal Gratidão a todos vocês Tá bom Um beijo Bem gostoso Do Igor Do canal Enigma do Oriente Quem quiser orações Coloque o seu nome Nos comentários Tá bom Pessoal Esse é o canal Enigma do Oriente Opção 3 Orixá Exu Pessoal Vamos ver aqui Como está a cabeça Dessa pessoa Em relação a você No dia de hoje Mentaliza A essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa Pra cá Por favor Por favor Como está a cabeça Dessa pessoa Em relação a você No dia de hoje Esse é o canal Enigma do Oriente Então pessoal Pra quem escolheu Opção número 3 Você nunca teve nada Com essa pessoa E você quer saber Como está a cabeça Tem medo de estar cobrando muito De estar sendo muito dominadora Mas é porque a paixão Pegou essa pessoa Na mente dessa pessoa Essa pessoa Hoje Está mega apaixonada Por você Apaixonada Ou apaixonada Né pessoal E está tomando coragem Pra tomar iniciativa Pra revelar O que ela sente por você Aqui tem muito Desejo sexual Tá Eu vejo aqui Essa pessoa Querendo ter uma relação Sólida com você O desejo dela É construir uma família Com você Essa pessoa Hoje Vibra no racional Sabe o que quer Quer um sentido novo Na vida dela E você Representa tudo isso Pra ela Tá Essa pessoa aqui Você tem uma conexão De pensamentos Muito, muito boa Essa pessoa Quer você Na vida dela Por inteiro E vejo Que ela entende Que está no caminho certo Você é um presente Pra vida dela Ela já faz planos Em relação a você E ela Tá Vejo ela estudando A possibilidade De ter um relacionamento Com você Vai se dedicar a isso Vai superar Qualquer obstáculo Que estiver atrapalhando vocês Tem muita paixão Tem muito desejo Só que por enquanto Ela se encontra Como? Parada Porque está tomando coragem Pra poder falar com você Tudo isso Que ela está sentindo Que está na mente dela Gente Essa pessoa aqui Que é você Simples e objetivo É Canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês Em relação a você Pessoa Em relação a você No dia de hoje Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Pessoa Pessoal Quem quiser corrente de orações Coloca aí Nos comentários O seu nome Tá bom? Opção 4 Para o Pai Oshose Como está a cabeça Uma pessoa protetora Uma pessoa Uma pessoa protetora e dedicada Uma pessoa protetora e dedicada De vocês E vejo notícias boas Sendo trazidas Para vocês E você Vibrando muito Porque está acontecendo Tudo o que você Sempre quis Eu vejo aqui Muita celebração Entre vocês Estabilidade E esse amor Tendo segurança E tendo êxito Gente Você Realmente Junto com essa pessoa Vai ser uma relação Sólida Uma relação Que vai fazer Total diferença Para a vida de vocês É uma pessoa Que está vindo Para o seu caminho Para poder ficar Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a vocês Por mais esse momento Na minha vida Um beijo Para todos vocês Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal E se inscreva no canal